Essa é pra você que está desobedecendo o decreto Pega a visão viu, cê tá doido Vou tá vendo aí o decreto falando Que até as oito é pra tá tudo fechando Pra que diabos tô que aglomerando E tem também o toque de recolher Se estiver na rua eles vão te prender o que é o que Então prepara as pernas pra correr Pra sua festa não ser no camurão Mas eles rodam a cidade inteira prendendo meus amigos Que estão aglomerando e bebendo escondido E vão cacetada e tapa nos ouvidos Depois das oito é carro, é moto e até jumento Aprendido, não adianta querer dar pedido Que a viatura te encontrar meu amigo Roda vendo aí o decreto falando Que até as oito é pra tá tudo fechando Pra que diabos tô que aglomerando E tem também o toque de recolher Se estiver na rua eles vão te prender o que é o que Então prepara as pernas não ser no camurão Mas eles rodam a cidade inteira prendendo meus amigos Que estão aglomerando e bebendo escondido E vão cacetada e tapa nos ouvidos Depois das oito Depois das oito é carro, é moto e até jumento Aprendido, não adianta querer dar pedido Que a vigilância te encontra meu amigo